Galera, aqui quem fala é o Tarcísio e mais um vídeo pra falar do meu novo projeto, o grande projeto, né, dos projetos. Por quê, galera, né? Essa semana, até no máximo na metade da semana que vem, eu encerro com os projetos do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Só vai ficar faltando só a entrega do material físico quando o Catarse repassar o dinheiro do financiamento, né? Mas todas as recompensas físicas e a escrita do material, diagramação e tudo. E aí eu tenho alguns projetos em andamento, alguns projetos menores, por exemplo, de literatura, né? Eu tenho dois projetos, que é o Férias de Verão, que é um romance dentro do mundo do Cybercidades, e também o Vampiro de Newcastle, né? Mas eu tenho um projeto maior, que é o Força Interior. O que é o Força Interior? Ele é o meu projeto de Supers. Ele é um projeto de Supers numa pegada bem juvenil, que ele é um grupo de super-heróis, de quatro super-heróis, que as histórias se passam no interior do Brasil. Então ele tem essa pegada, mas é o interior, não aquele interior mais caricato, mas o interior nosso mesmo aí, de cidades, de até 100 mil habitantes e tudo mais. E eu já estou lançando algumas coisinhas que eu estou fazendo para embasar a minha história, tá? Então deixa eu falar, vai ser um projeto bem grande, que vai ter um monte de coisa. Então primeiro, são quatro super-heróis. Eu já lancei dois, né? Que é a Nika Power. Deixa eu falar um pouquinho da Nika Power, né? Olha só a sinopse dela, né? Rio Claro, o interior do Brasil. Após ser visitada em sonhos por um misterioso ser alienígena encapuzado do planeta Isoclon, a adolescente Mônica Pontilha descobre que a cada manhã ela acorda com um superpoder diferente. Ela nunca sabe qual será o poder do dia seguinte, mas mesmo assim ela decide se tornar uma protetora da cidade de Rio Claro, das ameaças extraterrestres, sobrenaturais, criminosas da cidade, tornando-se a heroína mascarada Nika Power. Então, uma delas é essa daí, a Mônica Pontilha, que é a Nika Power, numa pegada bem nessa. O próximo, vou fazer uma pausa aqui, o próximo é o Garoto Jurássico. Deixa eu mostrar pra... O próximo, né? É o Garoto Jurássico. A Mônica Padilha Pontilha é a Nika Power e aqui tem a sinopse do Garoto Jurássico, também de Rio Claro, né? Interior do Brasil. Um misterioso meteoro vermelho cai na fazenda onde você mora, no caso, o Garoto Jurássico, né? O nome dele é Lucas. Indo ao local, ele descobre que ele recebeu poderes, podendo se transformar em qualquer dinossauro por um certo período. E agora ele luta contra o crime e a destruição ambiental como o Garoto Jurássico. Mantendo a sua identidade escondida até mesmo dos pais, ele também tenta entender o porquê dos seus poderes. E aí é muito interessante porque o Garoto Jurássico, que é o Lucas, né? Ele consegue se transformar em qualquer dinossauro ou qualquer planta pré-histórica também. Então ele tem alguns poderes assim relacionados a isso, só que ele só consegue se transformar em coisas que ele entende. Então por conta disso, ele se torna um grande estudioso de dinossauros. E aí, as histórias da Nika Power, anterior, elas são mais voltadas nessa questão alienígena, robôs, tecnologia. O Garoto Jurássico, ele é mais voltado pra questões ambientais, né? Qual que é a curiosidade, né? Tem mais dois personagens que eu ainda não lancei dominos, mas eu vou lançar essa semana ainda. Que é a Garota Déjà Vu. Essa Garota Déjà Vu, ela é a Paula, e ela é o seguinte, ela não tem nenhum poder nem nada, é físico, mas ela tem o dom de... Ela vive dias que vão acontecer algum evento catastrófico, ela vive esse dia, né? E aí ela vê tudo acontecendo, e quando ela dorme, ela acorda no começo desse dia. Ela nunca sabe quando isso vai acontecer, mas isso sempre acontece quando tem algum evento catastrófico. Então, ela sabe, nesses dias, qual é o rumo dos acontecimentos. Então, esse é o poder dela, ela acabou entrando pra esse grupo, que é a Garota Déjà Vu. E tem mais um, que é tipo o mascote do grupo, né? O grupo chama Força Interior, por causa do interior do Brasil. Que é o Guaxinim Jão. Que ele é um menino um pouco mais novo, ele já é uma criança, que ele foi visitado pelo espírito do Guaxinim. Ele também mora numa fazenda, e esse espírito do Guaxinim ensinou pra ele, ensinou não, né? Passou pra ele poderes, e ele é um menino que quando ele vai combater o crime, ele se transforma em um Guaxinim Ninja. E o nome dele é João, então ele é o Guaxinim Jão. Guaxinim Jão. E ele é a parte mais cômica do negócio, porque não é cômico, né? Então, esses quatro, qual que é a grande sacada, né? Tem um mistério que liga a origem deles, porque todos eles ganharam os poderes deles no mesmo dia, só que de causas diferentes. A garota déjà vu, ela nem sabe de onde que vêm os poderes dela, ela simplesmente descobriu que isso estava acontecendo. Mas o Guaxinim Jão foi visitado pelo espírito do Guaxinim, na mesma noite em que caiu o meteoro vermelho, na mesma noite em que o alienígena de Isoclon visitou a Mônica Pontilha, a Nika Power. Então, eles têm histórias separadas, mas em certo tempo eles se juntam, e aí eles montam esse grupo de super-heróis juvenis do Brasil, que se chama Força Interior, né? Então, o que vai ter? Vai ter esses quatro dominos, né? Já vai sair essa semana, já saiu dois, vocês vão encontrar aí no... Eu acho que no blog RPG Solo Brasil já tem, na comunidade Solo RPG, e na comunidade RPG Solo Brasil já tem tanto o Garoto Jurássico quanto a Nika Power, né? Pra baixar gratuitamente. Amanhã, provavelmente eu já vou lançar mais um, provavelmente o Guaxinim Jão, né? Porque o da Garota Deja Vu já tem algumas regrinhas um pouco mais complexas, porque ela não tem poder, né? O poder dela é viver o mesmo dia de novo. Então, isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas vai ser essa semana ainda. E aí vai ter o RPG oficial da Força Interior, que ele vai usar o sistema Solo 10, que é o sistema da 101 Games que eles liberaram aí, o sistema, a licença livre. Então, qualquer pessoa pode fazer jogos, inclusive comerciais, com o sistema. E, mais importante que isso, ele vai ter um romance, o Força Interior, um livro de literatura, que nem vai sair pela lojinha, a menos que mude alguma coisa, mas estou em conversas aí com uma editora razoavelmente grande aí, então tem novidade boa por aí. E, assim, é um conto com uma pegada bem juvenil, assim, mas eu quero que seja um negócio bem elaborado, com vários desdobramentos, que seja uma história super mesmo, né? E que, ao mesmo tempo, que tem essa cara de interior, né? Dessas cidades que tem a praça, tem a igreja, que o pessoal vai na feira, vai na missa e, de repente, aparece um robô gigante vindo do futuro, querendo transformar as pessoas em zumbis tecnológicos. Vai ser esse tipo de história, né? Influências. Quais seriam as influências, né? As influências da Força Interior são desenhos mais modernos, às vezes nem tanto assim, né? Nessa pegada, tipo, uma versão um pouquinho mais avançada de um Ben 10, de um Steven Universe, né? E que, ao mesmo tempo, tenha todas as características, assim, de ação, de aventura dos quadrinhos aí de Marvel, DC e tudo mais, porque também vai ter grandes sagas, assim, vai ter arcos por trás das histórias. Então, esse é o novo projeto, o grande de RPG que vem por aí e vai ter muita outra coisa vindo além disso, né? Então, é isso. Força Interior chegando aí. Assim que eu terminar com as questões do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, do Mundo de Domínio, vai ter suplementos. Então, além disso, o que vai ter, gente? Vai ter suplementos por Velhas Histórias ao Redor da Fogueira. Vai ter, finalmente, eu consegui escrever, tô quase terminando a diagramação, do suplemento do Jornada Espacial, que é o cenário oficial de Jornada Espacial, que aí ele vai colocar onde é que tá o Jornada Espacial dentro desse universo aí, né? O que que domínio tem a ver com Jornada Espacial, sendo que domínio é o mundo medieval, né? Tem tudo a ver. Então, tem coisa boa vindo aí, galera. A gente se vê. Eu vou atualizando, tá bom? Um abraço. Até mais.